Você sabia que antes da fama o Drake era ator? O Drake atuou na série The Grass e o papel dele foi muito marcante que ele faz um jovem que no decorrer da série acaba virando paraplégico então é um papel fundamental na série e eles tem que lidar com isso na série então é uma parada que marcou muito a carreira do Drake